Música 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 João Rios Carrega Reveja o Sergipe do Brasil Nelson Reveja O seu cheiro é do céu em minha mão Sou vegetal na pele e tudo E o filho que você se foi Sou eu desafio, mas vou Eu vivo a terra e a terra e tudo A salada vai morrer Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Você é o que eu te perdi Amém. 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 Amém.